Pesados companheiros, queridas companheiras, eu confesso para vocês que eu fiquei estarrecido com essa matéria da Folha de São Paulo, que revela de maneira inequívoca as provas que ainda faltavam dos crimes cometidos pela Lava Jato, pelo doutor Sérgio Moro, pelos procuradores da Lava Jato e, infelizmente, com a participação de delegados da Polícia Federal. Nós tivemos um episódio da condução coercitiva do Lula, que já foi uma violência, nós tivemos a quebra do sigilo telefônico da Dilma por um juiz de primeira instância, que por si só já é um fato gravíssimo. Na época, o Moro se desculpou com o Teori Zavascki, que depois da morte do Teori ele mudou o discurso, Mas, gente, a Folha traz provas de um fato que nem na época da ditadura militar nós assistimos no Brasil. Pelo menos 14 horas de interceptação ilegal do escritório de advocacia que faz a defesa do presidente Lula. Conversas entre os advogados, conversa entre os advogados e os clientes. Isso afronta o Estado Democrático de Direito à Constituição, as prerrogativas dos advogados. Isso provoca nulidade em qualquer inquérito. É quase inacreditável que tenha sido violado o direito à plena defesa previsto na Constituição por um ato de força, por um ato criminoso, nesse projeto de poder perverso que é a Lava Jato. Eu pergunto a vocês, em qualquer lugar do mundo, juízes, promotores, delegados que se envolvessem em um crime como esse, onde é que eles estariam? No Brasil eles foram promovidos. O juiz virou o ministro da Justiça. Os delegados que atuaram com ele nesse esquema são hoje seus assessores em cargos-chave da Polícia Federal e do Ministério da Justiça. Os procuradores estão ganhando dinheiro como nunca ganharam. Fazendo palestras, recebendo, mudaram interpretações, inclusive, para poder se tornarem garoto-propaganda, queriam pegar o dinheiro da Petrobras para criar uma fundação. É tão escandaloso que chega a ser revoltante. O presidente Lula é um sequestrado, é um preso político. Esse processo tem que ser anulado. Lula precisa ser colocado em liberdade. E estes que promoveram esse esquema criminoso, que quebrou a nossa economia para vender a Petrobras, para promover a quebra das empresas brasileiras, que promoveram o desemprego que hoje nós vivemos, precisam pagar pela sua responsabilidade social, política e criminal pelos crimes que cometeram. Eu estou, vocês estão vendo, indignado, revoltado. Não é possível que a gente assista sem se indignar. Também é desfaçatez. Também é quebra da normalidade democrática. Com absoluta complacência e silêncio das autoridades e da grande mídia. Nós vamos denunciar no Brasil e no mundo. Porque Lula é inocente. Porque Lula é um preso político.